Bora então rapaziada, vamos mostrar pra vocês aqui agora, saiu uma atualização nova aí no CS2, saíram os mapas da Anubis e da Anciate, vamos ver como é que tá esses mapas aí que eu dei pé na porta, tá ligado? Que eu quero ver se tem alguma diferença, primeiramente vamos ver a Anubis, cara, a Anubis deve tá bonitão, tá ligado? O papai tá bonitão, primeiramente eu vou mudar a resolução do jogo aqui, porque essa resolução aqui tá feia, viu? Não tá chique não, vai, tá feia demais, mas é isso, mano, vamos ver como é que é, mano. E rapaziada, antes de começar esse vídeo aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, pra ajudar o canal a bater 10 mil inscritos, fechou família? Vamos ver aqui rapaziada como é que tá a Anubis, vamos aqui no... competitivo mesmo, beleza, vou colocar tudo aqui, mano, beleza, vamos ver a Anubis primeiro. Acho que é a Anubis que deu aquela mudada, não foi eu não, só mudou o gráfico, aí eu não sei, né? Meu PC tá, tá bem carrocinha, rapaziada, não tá legal, não tá crocante, tá chorando, papai, tá chorando esse PCzinho. Lembrar de não falar palavrão aqui, rapaziada, porque esse vídeo vai sem edição pro YouTube. Oh, demora. Aí, agora tá indo. Não tem SSD, não tem processador, não tem nada específico, tem que tá ruim, só. Tem que tá ruim, velho. Então, vou entrar de TR aqui naquele pique, beleza. Deixa eu pegar a CFG de treino aqui, rapaziada. Não pode esquecer da CFG, né, velho? CFG de treino naquele pique. Beleza, vamos lá, hein. Cara, uma coisa que eu reparo do CS2... Nossa, a tela tá muito clara, mano, deixa eu tirar os efeitos aqui. Você tá maluco, a tela tá muito clara. Beleza, acho que agora deu uma melhorada, né? Beleza, rapaziada, vamos ver aqui antes, se tem alguma coisa nova e tudo, sei lá o que, né? Cara, eu acho que tá a mesma coisa, não tá, não? Ou eu tô maluco? Tá, tá a mesma coisa, não tá, não? Ancente não, anubis. Cara, eu acho que tá a mesma coisa. Acho que só deu uma melhorada só no visual. Mini mapa, ele tá bonitinho, cara. Sério, meu, esse mini mapa do CS2 aqui tá maravilhoso, cara. Olha a água, deixa eu ver aqui. Ó, quando você pisa na água, dá aquele efeitozinho lindo, tá ligado? Essa água aqui tá bonita. Sério, meu, imagina se o rio daqui de casa fosse esse nível aí, mano. Você é louco, bonito, tá? Dá até pra beber, filho. Olha aqui, ó, tá azulzinha, cara. Dá pra beber, filho. Dá pra beber, tá ligado? Dá pra beber de boa. Beleza. Vamos ver aqui, rapaz. Cara, você aperta V agora, mostra os bagulhos. Que da hora, mano, que da hora. Deixa eu ver aqui o bombe... Bombear? Eu nunca joguei esse mapa, cara. Beleza, bonitinho. Deixa eu ver o bombe aqui, mano. Não é uma coisa, não? Mudou alguma coisa, rapaziada? Pra quem conhece Anubis. Eu acho que só melhorou mesmo o visual, né? Tá mais bonitinho, tá mais colorido. Tá mais chique. Olha a mãe do Hans aqui. Beleza. A base CT aqui, mano. Bonitinho, pá. Suave. Deixa eu ver aqui, rapaz. Cara, eu acho que não mudou nada, né? Mudou nada, não mudou? Tá a mesma coisa, não tá? Só deu uma colorida, não? Olha aqui, que bonito. Olha o templo de Salomão, filho. Nuse! Olha o doidão ali, filho. Isso aqui cheira, viu? Isso aqui dá uma cheirada sinistra. Beleza, rapaziada. Vamos dar aquela olhada no meio aqui, mano. Essa portinha aqui. Eu lembro que o Wave xingou um cara aqui. Mas tá de boa. Cara, água linda, viu? Que água linda, mano. Sério mesmo. Aquela água ali tá bonita. Mas haja PC pra rodar esse trem aqui, isso. Não! Haja PC, rapaziada. Haja PC, mano. Minha carroça não vai aguentar não, filho. Vamos ver aqui. Beleza. O Wave, mano. Nossa, essa água aqui tá linda demais, cara. Você tá doido, Zé. Não pode falar essa daí. Olha, tá linda demais, cara. Isso aí é louco. Tá muito bonito. Eu não sei se no CSGO é bonito desse jeito, mas tá lindo. Tá magnífico de bonito, cara. Magnífico. Sério mesmo. Beleza. Cara, eu acho que não teve mudança, né? Eu acho que isso ia mudar também, não. Porque esse mapa aqui é mapa novo no CS, né, mano? Não é mapa antigo e tal. É, mesma coisa não, rapaziada. Minimapa ali bonitão. Tudo muito bonito, entendeu? Tudo muito bonito. Deixa eu ver aqui. É, mesma coisa, rapaziada. Acho que não mudou nada. Quem conhece a Anubis de verdade aí, me fala aí se mudou alguma coisa e tudo. Vamos dar uma olhada agora na... Na... Na Anciente. Pra ver se a Anciente tá aquela crocância toda. Vou botar um Tena aqui. Outra mata-mata. Vou botar Anciente. Bora ver a Anciente como é que ela tá, rapaziada. Aparentemente, alguns mapas não mudaram muito, não. Olha já. Já dá aquela colorida gostosa. Aquela coloridinha gostosa. Olha esse meio, velho. Tá mais claro. Peraí, eu acho que tá mais claro, hein, rapaziada. Tá mais gostoso. Bora ver aqui. Beleza, vamos ver aqui, rapaz. Olha, tá mais claro. Não. Ih, tá travando. Peraí, voltou ao normal. Beleza. Tá mais claro, rapaz. Não, o meio tá bem mais claro, rapaziada. Olha. Antigamente, mandava pra camuflar legal, tá ligado? Agora tá bem mais claro. E olha que legal, mano. O meu PC não tá tancando o CS2, tá ligado? Olha lá, olha. Olha a travadeira no vídeo. Mas CSGO tanca. Beleza, rapaz. Vamos ver aqui, mano. Como é que tá aqui. É, mano. Acho que a única diferença mesmo é que tá mais claro o jogo, tá ligado? Suave. Deixa eu mudar essa resolução aqui, rapaziada, pra parar de travar. É, filho? É? Os PC vai chorar, zé. Os PC vai chorar, zé. Não! Tá travando até o webcam, mano. Os PCzinho vai chorar, papai. Vou botar no 4x4 aqui. Porque não tá crocante, hein. Ah, parou de travar agora. Beleza, vamos ver, rapaziada. Isso aqui tinha? Essa caixa aqui tinha antigamente ou não? Tinha não, né? Beleza, vamos ver o meio aqui. Tá bem mais claro, rapaziada. Acho que tá mais visível agora. Dá pra ver melhor as coisas, entendeu? Tá muito mais claro. Era muito escuro antigamente. Deixa eu ver aqui a base. Vamos ver esse lugarzinho aqui que eu não sei o nome. Eu também não jogo anciente, tá ligado? Tá bem mais claro, rapaziada. Acho que tá mais bonito, tá ligado? Pera aí. Tá tudo normal, né, mano? Tudo igual. Deixa eu ver esse templo aqui, mano. Bonito. Vou passar. Zona arqueológica. Beleza, parece que tá espanhol ali, tá ligado? Deixa eu ver a base TR aqui, mano. Suave. Deixa eu ver esse esgoto aqui, mano. Tá bem nojento, viu? Olha a cachoeira bonitinha aqui, mano. Tinha essa água caindo aqui? Bonitinha pra caramba. Pô, tá bonitinha, hein, cara? Tá gostosinho no azeite, hein? Beleza, rapaziada. Vamos dar aquela olhada aqui. O céu azul resplandecente, tá ligado? Deixou meu coração alegre, palpitando. Beleza. Olha a mãe do Hans ali, mano. Suave, rapaz. Tá lindo, hein? Tá mais claro, tá mais visível as coisas, mano. Eu gostei, mano. Tá mais claro. Ih, não tem como mais infiltrar aqui, rapaziada. Eu lembro que dava pra ficar escondidinho aqui, tá ligado? Ih, não dá, mano. Ih. Suave, né, mano? Suave, não dá, né? Vamos lá naquele lugarzinho na B, lá pra ver de qual é que é na B, mano. Como é que tá o pagode na B, mano? O pagodinho. É, mas já virou, rapaziada, que eu vou ter que comprar um PC novo se eu quiser jogar CS2, né? Meu PC não tá legal não, viu? Beleza. Tá. Suave, rapaziada. Mesma coisa, tá ligado? Só tá mais claro. Tá mais gostosinho, entendeu? Deixa eu ver se tem alguma coisa nova no jogo aqui também, rapaz. Vamos ver se tem alguma coisa nova. Jogar. Não temos competitivo. Eu vi, rapaziada, aqui. Eu vi uma print. Vou mostrar pra vocês aqui a print agora. É... De que o CS2... Mostrar a print pra vocês aqui no Twitter. Aparentemente o CS2 terá sistema de rank. Tá ligado? Que vai ser isso aqui, olha. Olha a foto aqui, rapaziada. Eu vi nesse Twitter aqui. Isso aqui meio que vai ser a tela, tá ligado? Cara, vai ter essa tela de rank igual no Valorant. Eu acho isso sensacional. Ficar resetando e tudo. É muito bom, mano. E... Cara, isso vai ser da hora demais. Porque vai dar uma movimentada. E se o Tick Race não for diferente igual tem da GC pro MM, vai movimentar bastante. O pessoal vai jogar muito MM, tá ligado? Então vai ser normal ver profissionais jogando MM. Tá ligado? Isso daqui eu acho sensacional, mano. Aparentemente vai ser... Vai mostrar... Ele pode ser filtrado por... Pelas temporadas e regiões. Map, Win, Re... For o Seu Squad e... Se tem aí, mano. Minha inglês não é bom não, Zé. Mas é isso, senhor. É... O CS2 tá vindo firme aí, mano. Tá vindo firme aí. E... Consertando os erros do passado, tá ligado? Consertando os erros do passado. Mas é isso, rapaziada. Deixa o like do vídeo aí. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Pra ajudar o canal a bater 10 mil inscritos. Fechou, rapaziada? Tamo junto demais. E até o CS2, rapaz. Se inscreve no canal.